Minha mulher está sabendo de nós dois Mas fica fria porque não tem nada não A confusão ela só deixa pra depois Ela só se importa com a senha do cartão Tô minha aí, tô nessa vida pra luxar Ostentação levando a vida de patrão Quem disse que o dinheiro não compra felicidade Mas eu tô torrando tudo, tô na vida de passagem Recole do meu lado que tá tudo liberado Tô estourado E tem o uísque, tequila, champanhe importado E já foi tudo pagou Se você quiser, pode vir despreocupada Vem, 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 vem Que hoje tem chuva de cem Vem, 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 vem Que hoje tem Vem, 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 vem Hoje tem chuva de cem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Hoje tem tudo pra você, meu amor Minha mulher está sabendo de nós dois Mas fica fria porque não tem nada não A confusão ela só deixa pra depois Ela só se importa com a senha do cartão Tô minha aí, tô nessa vida pra luxar Ostentação levando a vida de patrão Quem disse que o dinheiro não compra felicidade Mas eu tô torrando tudo Tô na vida de passagem Corre do meu lado que tá tudo liberado Tô estourado E tem o uísque, tequila, champanhe importado E já foi tudo pagou Se você quiser Pode vir despreocupada Vem, 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 vem Hoje tem chuva de cem Vem, 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 vem Hoje tem Vem, 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 vem Hoje tem chuva de cem Vem, 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 vem Hoje tem Vem, 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 vem Hoje tem chuva de cem Vem, 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 vem Hoje tem Hoje tem chupar de cem Vai chover dinheiro Rio da Rua, naê Vai chover tudo hoje Sistema é bruto